Um momento especial para reunir os parceiros que abraçam a causa e dar a largada para mais um ano desse projeto. Fazer o bem faz bem, né? E nós da Atacadão do Bebê estamos sempre pensando nisso, pensando o que a gente pode fazer para ajudar a sociedade de alguma forma, né? E o Natal para Todos junto com a Record, nós arrecadamos da outra vez, eu acho que foram 70 toneladas e esse ano a gente quer arrecadar muito para ajudar uma instituição que a gente escolheu. A campanha Natal para Todos da TV Record tem o apoio do Sesc Mesa Brasil, que luta para combater a fome. A gente sabe do aumento de número de famílias em situação de vulnerabilidade e da importância que esses alimentos representam para um final de ano mais feliz, mais alegre para essas famílias. Qualquer um pode doar e contribuir com um fim de ano melhor para famílias pobres. Contamos com os nossos telespectadores. Os alimentos arrecadados são entregues sempre antes do Natal. Trazer um pouquinho de alegria, de aquele momento de esquecer toda a tristeza, né? Vim toda aquela alegria que o Natal representa para nós. Os alimentos começam a ser arrecadados no próximo dia 7 de novembro até 8 de dezembro. São vários pontos de coleta. Todas as nossas lojas vão ter, a gente vai ter essa doação, né? Então, muito bacana a gente poder ajudar e envolver todo mundo, né? Então, quanto mais gente ajudando, quanto mais gente fazendo as doações, mais sucesso nós teremos aí com as pessoas nessa solidariedade aí juntos. Todos os parceiros recebem alimentos nas empresas e instituições que estão participando. E você também pode trazer a sua doação aqui na sede da Record TV Goiás, na T9, no Setor Bueno. Qualquer quantidade é bem-vinda, desde um saquinho até um caminhão. No ano passado, em plena pandemia, foram arrecadadas 5 toneladas de alimentos. As instituições participantes envolvem todos numa gincana de arrecadação. Já está todo mundo sabendo e aguardando aí o start da campanha para a gente alcançar os nossos objetivos. E quem ganha sempre é quem precisa. Quando nós somos mais solidários, quando nós ajudamos as pessoas, nós nos sentimos mais felizes. Então, estimular as pessoas a serem solidárias, a tentar ajudar o próximo, para nós nos honra muito, principalmente esse ano que acabamos de constituir o Instituto da Unimed Goiânia. Essa é a décima edição da campanha. Uma década levando alegria para muitas famílias. São sete almas boas ajudando pessoas carentes. No décimo ano do Natal para Todos, a meta é ousada, arrecadar 10 toneladas de alimentos. Essa campanha da Record só veio realmente consagrar um ano abençoado para todos nós. Realmente é um grande privilégio estarmos aí com essa campanha, levando realmente uma alegria para as famílias goianas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.